Exercícios físicos como a dança, esporte e jogos como a capoeira ajudam no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Pensando nisso, os professores da escola Joana Lima de Macedo realizaram um evento denominado como Agita Joana Lima. Hoje, a manhã é de agitação aqui na escola Joana Lima. Crianças de diversas faixas etárias já entraram na dança. E o melhor, não são só crianças, até os professores já estão no ritmo. Pula com pé só, então. Pula com pé só. Pula com pé só. Pula com pé só. Pula com pé só. Pula, pula e sai do chão. O professor de educação física da escola e organizador do evento fala da idealização deste evento e como está sendo posto em prática. A gente colocou esse evento em prática porque hoje nós sabemos que os alunos têm que se movimentar. O aluno que se movimenta tem a tendência a ter o melhor aprendizado na sala de aula, o melhor comportamento, uma socialização fora, na escola, junto com os pais, melhor. Então, de acordo com estudos realizados pelos americanos, o aluno que se movimenta, ele atinge o cócice pré-frontal, que é a parte localizada aqui do cérebro, que faz com que o aluno tenha uma memória muito mais fortificada. Este evento, ele acontecerá durante o dia todo aqui na escola no dia de hoje? Olha, este evento é para ficar na história porque é o dia completo de atividade física. Pela manhã é para as crianças, começou com palestras, uma oração, aquecimento musical, vai ter a capoeira agora que o professor está chegando. A tarde vai ser para os adolescentes com jogos de futsal, já preparando o aluno para os jogos escolares, os jefferies. E a noite vai ser, assim, uma noite especial, que é para os adultos, os professores. Convidamos todo mundo que a partir das seis e meia vai ter palestra e o workshop Jona Lima Fitness Show. Aos de aerobox, de fit dance, de capoeira e muito mais. E aquecimento musical comigo novamente. É a primeira vez que este evento é realizado aqui na escola? É a primeira vez e não será a última. Ficaremos fazendo diariamente porque o movimento é o movimento que tem que acontecer todos os dias, né? Então... E este evento, ele é direcionado especialmente para os alunos da escola ou para outras pessoas também? Este evento é direcionado para todo o público. Por quê? A gente quer fazer um intercâmbio com outras escolas. Então, a gente abriu o espaço, os portões estão abertos, porque aqui é igual ao coração de mãe. Sempre cabe mais um. As crianças adoraram o evento, pois além de serem estimuladas intelectualmente, elas também se divertem. Adorei a brincadeira, a gente vai brincar aqui de capoeira, a gente vai brincar de black beach. E isso é muito bom para o desenvolvimento de vocês aqui na escola, né? Sim. É. Eu achei muito melhor. Eu quero participar de muitas de novo. Você gostou da dança? Achei ótimo. O professor Jefferson é legal? Sim. E você espera que eventos como este aconteçam novamente? Sim. E você, gostou da dança? Gostei. É bom exercícios como este? Uhum. E o que mais vai ter além da dança? Pode ter brincadeiras. Brincadeiras? Os professores costumam realizar eventos como este aqui na escola? Sim. Agita! 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 Boa! Para o pão, não! Agita! 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 Amarelinha vou ensinar a você Pula, pula com pé só Você vai aprender Vai aprender Dança a família O titio e a vovó Agora eu quero ver você Pula com pé só Então Pula com pé só Pula com pé só Pula com pé só Pula com pé só Então Pula com pé só Obrigado.